Eu lembro, em 2003, quando muito poucos trabalhadores estavam empregados na indústria naval. Para ser sincera com vocês, não tinha 2 mil trabalhadores. E diziam para nós que tinham acabado de eleger o presidente Lula e tínhamos chegado ao governo. Eu era ministra. Então, continuando a história, nós tínhamos acabado de eleger o Lula e eu fui para o Ministério de Minas e Energia. Naquela época, a certeza que a gente tinha era que nós tínhamos de lutar para melhorar o Brasil. E diziam para nós que não tinha jeito, que não tinha essa história da gente ficar fazendo plataforma aqui no Brasil, da gente abrir o estaleiro, criar mais empregos, tanto para os metalúrgicos, que iriam obter seus postos de trabalho quando a gente abrisse novamente a indústria naval. Era um sonho que nós estávamos absolutamente loucos. E o que eu vejo hoje aqui, mais uma vez, foi o acerto da decisão e da luta para que nós construíssemos o que fosse possível construir aqui no Brasil, ao invés. E acreditássemos na qualidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Acreditássemos que o trabalhador e a trabalhadora brasileira tinham capacidade de criar riqueza para esse país, gerar emprego para esse país e, sobretudo, produzir plataformas, sondas, tudo aquilo. Que a indústria de petróleo e gás tinha poder de consumir, demandar e ser oferecido. Até então, os empregos eram criados. Eles eram criados, só que não eram aqui no Brasil. Eram criados. E os japoneses e as japonesas agradeciam porque era criado no Japão. Ou era criado na Coreia ou era criado em Singapura. Agora, empregos brasileiros para produzir plataformas brasileiras, para dar riqueza para brasileiros, para garantir que as empresas brasileiras tivessem a oportunidade de ser capazes de produzir tecnologia, ser capazes de criar aquilo que a Petrobras ia consumir, nós tivemos de brigar para conseguir. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que o resultado dessa luta é o fato desse estaleiro. O resultado dessa luta é que de quase 2 mil empregos, hoje, os estaleiros, o setor naval deste país, chega a 70 mil empregos. O resultado dessa luta é que trabalhadores e trabalhadoras aqui, soldadores, operários especializados, todos nós estamos aqui num momento de congraçamento, sabendo que nós chegamos aonde chegamos, porque tivemos a capacidade de confiar em nós, de confiar no povo desse país, nas empresas desse país e, sobretudo, nos trabalhadores desse país.